canal do vovô. Fica Lima e também o Adalberto e a fim de papo acabou. Vitória ao Alvinegro, dois a um sobre o Fortaleza, é meu amigo, e eu passo a bola direto pro lance final com o Adriano Júnior, vai que é tu Adriano. Fortaleza, Ceará, o juiz afitou, mas a bola ainda rola com o lance final. Adriano Júnior. Aí eu vi vantagem do campo de jogo da Arena Castelão, Luiz Guilherme e Alex Oliveira. Olha por aqui os jogadores do Ceará vão agora fazer a saudação à torcida. Alex, alguém por aí, fica à vontade. Vamos tentar ouvir aqui o Maranhão, né? Depois dessa derrota aí para o Tricolor, vamos tentar ouvir o Maranhão, foi muito bem no jogo inclusive, vamos ouvir. Tivemos quatrocentos de caralhinha, uma comigo, uma com o Pio, xinga, mas hoje a bola não quis entrar, mas a gente tá classificado, agora domingo é descanso aí pra fazer uma boa partida em casa com o apoio da torcida pra acabar a última fase da segunda do campeonato cearense. É a palavra do Maranhão começando aqui com os amigos, vai lá LG. Olha, por aqui os jogadores do Ceará ainda estão lá na saudação, a torcida, fica à vontade aí Alex. Deixa eu ouvir aqui o Everton. Alegria, a ousadia, eles ganharam, eles têm que comemorar mesmo. É isso aí, ele tava fazendo chupa e eu dando um beijinho pra esse, mas faz parte. Isso faz parte, a alegria faz parte de futebol. Você foi um guerreiro dentro de campo, né Everton? Sempre, sempre tem que ser, não só eu, mas como todos os jogadores, fomos guerreiros. Infelizmente, como eu falei, foi o dia que a bola não entrou. Então, agora é descansar, que o time vem na maratona aí, domingo tem mais e agora vamos descansar, tem mais jogos aí ainda. Ainda vamos pegar eles ainda, aí vamos ver quem chupa. Aí a palavra do Everton. Olha, os jogadores do Ceará agora vêm da saudação, de forma entusiasta, ao torcedor, a torcida que está por trás do gol à esquerda das cabines e, claro, a alegria, a festa do torcedor acaba contagiando também os jogadores. Vamos ouvir aqui o Magno Alves. Magno Alves, um jogo difícil disputado, mas o Ceará saiu com um grande resultado, uma vitória. É, não é falado, é jogado, né? E as estatísticas mostram, né? Quem é o vencedor. Apesar que a gente não pode ter essa euforia, chegamos em primeiro na Copa do Nordeste e assim como estamos em primeiro na Copa da Cearense, mas aí vem a segunda fase, né? Os pés no chão, coisas que falaram na semana aí, que eu mandei beijo, eu respeito as torcidas, eu respeito o adversário, eu mostro o futebol dentro de campo. Não falei nada de não há três anos direto, a minha resposta é dentro de campo. Aí a palavra do Magnata, deu a resposta dentro de campo. Alguém por aí, Alex? Paciano, tá por aqui ainda. Infelizmente não deu certo, Ceará quando teve a chance conseguiu matar o jogo, a gente infelizmente não conseguiu, não viu meu lanche, não sei se tava impedido mesmo, tava. Então é, fatalidade acontece, agora é trabalhar pro próximo jogo. Aí, então a confirmação realmente estava impedido, ele tava na dúvida, né? Mas aí outro companheiro aqui, que também cobre o Fortaleza, confirmou, tava um pouquinho na frente. Vai lá, LG. Vou ver aqui o Ricardinho. Ricardinho, o Ceará, como sempre clássico, é disputado e foi no detalhe, um gol e acabou dando a vitória e a liderança, primeiro lugar do Grupo D na Copa do Nordeste. Graças a Deus, né? Importante, sabíamos que poderíamos conquistar, né? Uma classificação e não queríamos depender de outros resultados pra classificar. E pra classificar primeiro precisávamos vencer. eu acho que o time foi mais eficiente, né? Do que o rival na hora de finalizar. Então, a equipe tá de parabéns pela luta, pela garra, pela vontade que demonstrou dentro de campo. Isso é o Ceará. Isso é pegar a decoração, tem que ter isso em todos os jogos. Né? Então a gente deu um passo pra gente seguir em busca dos nossos objetivos no Cearense na Copa do Nordeste. Palavra do Ricardinho. Alguém por aí, Alex? Aqui todos os jogadores do Fortaleza já desceram para os vestiários. A gente vai aguardar aqui a vinda do técnico Marcelo Chamusca pra conversar com a imprensa na coletiva. Ok, eu vi aqui, ó, o autor do gol da vitória, o Wesley. E Deus me abençoe, justamente no clássico, né? Então, só tenho a agradecer a Deus, meus companheiros, e conseguir trabalhando aí, e as outras possibilidades que tiver aí, aproveitar. Ouvir mais um pouco aqui do extra aí, falando, é, sobre o jogo, a importância da partida da vitória. É, claro que, que não fui somente eu, o principal responsável, tem toda a equipe, toda semana de trabalho. Então, a gente fica muito feliz aí por ter ganhado esse jogo, que foi maravilhoso. como é entrar, marcar um gol como esse, um gol que dá vitória, além da vitória, o maior clássico e o primeiro lugar do grupo D. É verdade, cara, é um gol muito importante, né? Eu fui escolhido por Deus, pô, pra tá fazendo ele, mas agradecer a Deus, primeiramente, todos os companheiros aí que, que ajudou com a jogada, até terminar lá no meu pé. Aí o Wesley, o jogador que entrou, tava no banco, entrou, para definir e dar a vitória ao Alvinegro de Poragabuçu. Deixa eu ver se eu ouço aqui, o Fernandinho, o lateral, acabou tendo uma infelicidade, marcando um gol contra. Vou ver aqui o o Fernandinho. Isso, a bola veio forte, é, passou pelo nosso zagueiro, acho que, se eu não me engano, o Cassiano também tava na bola, eu fui junto com ele e a bola acabou batendo no, no, no bico do meu pé e acabou entrando, mas, ah, em termos do jogo, o jogo, a nossa equipe tá de parabéns pelo que demonstrou. E a gente sabia que, ah, muita gente esperava que a gente ia jogar também pelo empate que classificava, mas de maneira alguma. A equipe serará, a equipe forte joga sempre pra vencer e foi isso que nós mostramos desde o início do jogo, muita garra. A palavra do Fernandinho, o lateral esquerdo, camisa número seis do Ceará. Uma coisa por aí, Alex? Fica à vontade, fica à vontade. Ou não, o jogador daqui do Ceará, só o Fernandinho, o Magnata por ali também, ele inclusive tá até batendo boca com o torcedor, acabou xingando o Magno Alves e ele acabou pegando corda. Vamos ouvir aqui o William Corrêa, camisa sete titulares da meia cancha do Ceará. ...pesta diretoria e é para os jogadores que vêm lutando, velho. Durante a semana a gente, a gente, olha rapaz, você quer ganhar da gente, você tem que suar aqui dentro, você tem que botar a bunda no chão. É um desabafo meu mesmo, porque tem homens aqui desse lado e tem que ser respeitado. E o Fortaleza em nenhum momento respeitou. Ganharam o jogo e simplesmente foram nas redes sociais pra falar besteira. E a gente só responde dentro de campo, a gente não precisa das redes sociais. A gente responde dentro de campo com a bunda no chão e bola na rede. Tá aí o desabafo do William Corrêa, aquela questão que se tem muito em redes sociais, que é aquela provocação. E esse jogo não poderia faltar. Ocorreu de um lado e de um outro também ocorre, sobretudo entre o torcedor. E o certo é que será conseguiu a vitória, ficou aí na primeira colocação do grupo, mas o desabafo aí do William Corrêa. A gente vai aguardar as coletivas, o técnico Silas vem, deve vir mais dois, um ou dois jogadores, a gente vai aguardar. Alex, mais alguma coisa? Pode ficar à vontade aí que eu não tô muito concentrado agora no momento não. Valeu galera, valeu Alex, valeu Luiz Guilherme. Beleza pura, hein? Beleza, nossos repórteres aí, trazendo aí os jogadores de Ceará e Fortaleza após mais um clássico rei, o quarto clássico da temporada, vitória do Alvinegro, vitória do Ceará, dois a um com o Charles e o Wesley marcando pro Alvinegro, Fernandinho marcando contra em favor do Fortaleza, né? Infelicidade do Fernandinho que foi tentar interceptar o cruzamento e acabou mandando pra dentro da própria rede, marcando o gol do time do Fortaleza, né? Terminado aí o clássico rei, a gente passa pra você os números da renda, da Arena Castelão, uma renda de setecentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta, setecentos e oitenta e oito mil trezentos e trinta, público pagante, trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro, trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro, um público presente, trinta e oito mil trezentos e vinte e quatro, trinta e oito, trezentos e vinte e quatro, os números da renda para o clássico rei, o quarto da temporada entre Fortaleza e Ceará e os classificados, já temos, né? Os oito classificados pra fase de mata-mata, a próxima fase da Copa do Nordeste, pela ordem, vitória da Bahia, Bahia, Ceará, Esporte Recife, temos o Salgueiro, Fortaleza, o América de Natal e o Campinense e já temos aqui a seguinte situação, pro sorteio que acontece na próxima sexta-feira, pote um, vitória, o Bahia, o Ceará e o Esporte, pote dois, Salgueiro, Fortaleza, América de Natal e Campinense, o sorteio na sexta-feira, repetindo pra você, pra próxima fase, para os confrontos de mata-mata, a próxima fase da Copa do Nordeste. Quer dizer que pote A vai jogar contra pote B, é isso? Exatamente. Podemos ter mais dois, Ceará e Fortaleza. Podemos ter sim, agora na situação de mata-mata. Mais dois pelo Campeonato Cearense são quatro, né? Ih, maravilha, hein? Dois. Oito, assim, dois meses, hein? É. Não vai ter no Campeonato Brasileiro, vai ter em dose Cavalá agora, então, nesse primeiro semestre. Mais uma vez, não vai ter. Impressionante. É, as coisas do futebol brasileiro. Agora ainda tem que é só quem tá dando algum tipo de arrecadação pros clubes, né? Hoje, trinta e sete mil quatrocentos, quer dizer, trinta e sete mil quinhentos pagantes, né? Talvez seja a maior do Brasil, pra se brincar. Com certeza foi, né? Eu acredito que sim, pelo menos nessa quarta-feira, mesmo o Flamengo em campo, acredito que esse tenha sido o maior público, eh, da, da rodada da quarta-feira do futebol. Como? São Paulo tava fazendo uma promoção lá, ele queria lotar o Morumbi, a torcida de São Paulo, normalmente, ela responde muito bem a jogos da Libertadores. É, o São Paulo saiu vitorioso, um a zero em cima do São Lourenço da Argentina. Nós vamos buscar aí o público e a renda desse jogo do São Paulo, pra fazer o comparativo quanto ao clássico. Não é mais o público do que a renda, né? Preços diferenciados, o número da renda não vai interessar muito não, o total da renda. Vamos aos resultados então, o São Paulo venceu o São Lourenço da Argentina por um a zero, eh, lá no Morumbi, o jogo que aconteceu. Pela rodada ontem, o Corinthians venceu o Danube, o do Uruguai, dois a um e o Atlético Mineiro agora há pouco venceu o time do Santa Fé lá na em Bogotá, na Colômbia, por um a zero, gol de Lucas Prato, os resultados aí dos brasileiros na Libertadores. Amanhã fechando a rodada de brasileiro, de equipes brasileiras na Libertadores, teremos o Cruzeiro em ação lá em na Venezuela, em Huerto, Huerto Ondas, enfrentando Mineiros, da Venezuela. Amanhã esse jogo acontece às dez e quinze da noite, horário de Brasília. Vamos a aos resultados da Copa do Nordeste, que eu já falei, os classificados, equipes que estão classificadas pra próxima fase, a gente vai dar uma passada aqui nos resultados dessa última rodada da Copa do Nordeste, resultados que deixaram aí os classificados e evidentemente os eliminados. Grupo A, Vitória da Bahia, dois, Confiança zero, América de Natal três, Serrano dois, classificados, Vitória da Bahia e América no grupo A. Grupo B de bola, Esporte Recife três, Sampaio Correia um, Socorrência e Cururipe ficaram no um a um, Esporte classificado Cururipe também no grupo B, o Sampaio dançou nessa. No grupo C, Motoclube um, Piauí um, Salgueiro três, Náutico um, classificados o Salgueiro em primeiro, o Náutico em segundo. O grupo do D, grupo D de dado, grupo de Ceará e Fortaleza, o River venceu, o Botafogo perdeu mais um, o Botafogo, um pro River, zero pro time do Botafogo. Mas não só se classificam três, Adriano? Você já deu três grupos aí que se classificaram nos dois primeiros colocados. Exatamente. Só classifica os três, né? Isso, exatamente, porque o o restante que eu vou falar aqui não não vai classificar. Por exemplo, Campinense está fora. Porque tem o grupo do Fortaleza e do Ceará que tem então seria o quarto, o quarto grupo com 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 o segundo colocado classificado. Isso aqui não tem. Os três primeiros que você falou aí, né? É, Vitória da Bahia e América estão classificados. América com quantos pontos? O América de Natal com dez pontos. Dez pontos. Eu repetir pra você aqui. Segundo o segundo. Os classificados. Vitória da Bahia em primeiro, Bahia em segundo, Ceará em terceiro, Esporte Recife em quarto, Salgueiro em quinto, Fortaleza sexto, o sétimo é o América de Natal e o oitavo é o Campinense da Paraíba. Esses clubes que estão classificados pra próxima fase. Então continuando os resultados, aqui o Motoclube e Piauí ficaram no um a um, Salgueiro venceu o Náutico três a zero. O Salgueiro foi o classificado desse grupo, o time do Náutico acabou perecendo, ficando fora do grupo C. Grupo D. O Náutico terminou com quantos pontos? O Náutico terminou a sua campanha com oito pontos. Oito pontos, exato. É, oito pontos, o Náutico ficou fora da próxima fase. O grupo do Fortaleza do Ceará, o River venceu, um amistoso, contra o Botafogo um a zero, Botafogo um ponto apenas, lanterna absoluta do grupo, o River foi a oito pontos, Fortaleza segundo com onze, Ceará tem doze pontos, o primeiro colocado. Vamos ao grupo E. Campinense e Bahia empataram em um a um no estádio Amigão. Bahia e Campinense estão classificados pra próxima fase. CRB perdeu em casa pro Globo, representante do Rio Grande do Norte, um a zero. Então aí os resultados da Copa do Nordeste e também as equipes classificadas. Já já a gente dá um repeteco de novo nas equipes pra você acompanhar e também eh como funcionará o sorteio que acontece na próxima sexta-feira. Deixa eu dar uma passada aqui rápida no no dos resultados da Copa do Brasil. Ontem o Santos venceu Londrina um a zero. O jogo aconteceu no estádio do café em Londrina teremos o jogo de volta lá em Santos. Lagiadense dois, Bragantino um, o Interporto perdeu em casa pra Chapecoense cinco a dois, o Real Noroeste perdeu em casa pro Criciúma quatro a um, Águia Negra e Paissandu ficaram em dois a dois, o Águia Negra representante lá do Mato Grosso do Sul. Princesa do Solimões do do Amazonas dois, Figueirense também dois, Cuiabá dois, Murici de Alagoas zero, Luverdense um, Cabufriense zero. O Flamengo está classificado pra próxima fase e venceu o Brasil de Pelotas por dois a zero os resultados da Copa do Brasil. Amanhã teremos o Verdão do Cariri em ação e casa pela Copa do Brasil enfrentando Independente do Pará. Primeiro jogo Independente cinco e casa zero e casa colocando o ingresso a dois reais na tentativa de lotar o Mineirão e Mineirão não, Romerão de perdão pra tentar pelo menos devolver o placar pra levar pras penalidades. Amanhã também teremos ABC e Boa Vista em Natal, teremos Caxias e Capivariano lá na Serra Gaúcha em Caxias do Sul. Essa é a Copa do Brasil rodada de meio de semana se encerrando amanhã. Agora sim, vamos a história do que foi o jogo, né? O clássico quarto da temporada. Poderemos ter mais quatro aí né? Mais dois pela Copa do Nordeste, dependendo do sorteio e mais dois pelo estadual, dependendo dos clubes se forem decidir o campeonato estadual. Vamos começar com você Edmilson Maciel, dois a um pro Ceará, mas esse segundo tempo só deu Fortaleza e o Ceará conseguiu fazer dois a zero e no finalzinho acabou levando o gol, mas valeu o placar, o Ceará venceu e conquistou a primeira colocação do grupo. Edmilson Maciel. E o futebol cearense sai com dois classificados, né? Da chave. Cumprindo a rede que o favoritismo, né? Que tinha. Exatamente. Aquele que foi traçado anteriormente, né? Seriam os dois e pelo menos esse aspecto positivo, né? Outro aspecto positivo foi o caso de presença de público, né? Que nós tivemos aí trinta e sete mil quatrocentos e noventa e quatro. Eu diria que aquilo que o Ceará queria, o Ceará queria vencer, lógico, dificuldade tremenda, o Fortaleza deu um suporco danado no segundo tempo, mas clássico, amigo, não dá pra pensar da outra forma, não. A outra saco vai acontecer isso, aquele ali. Mas, aliás, em cinco minutos perdeu três gols no segundo tempo, a coisa que se você for pra televisão, você tem, não, isso aí tem alguma coisa errada, não é? Foi mais competente, não é, Adriano? O clássico, né, tem dessas coisas. Naquele clássico também que o Ceará saiu vitorioso com a zero, o Ceará também perdeu uma carrada de gols no primeiro tempo, não concluiu, mas conseguiu com o gol do William ganhar aquele jogo. No primeiro clássico, o Fortaleza resolveu no campo e acabou ficando empatado em um a um. No terceiro, o Fortaleza já levou a melhor também, né? E sempre placares apertados, né? Sempre muita disputa nesses clássicos reis. Daqui a pouco o Eduardo vai opinar, agora tem Luiz Guilherme. Oi, ouvi aqui a palavra do Wesley. Ouviu? Oi, Ernst Clay. Ernst Clay, um gol como esse, uma vitória diante do maior rival, dá a moral pra o Ceará tanto no estadual quanto no prosseguimento da Copa do Nordeste. É verdade, cara, era um jogo muito importante, né? A gente sabia do peso de um clássico, né? De uma vitória e de uma derrota, e graças a Deus, o peso vai ser positivo, né? Conseguimos ganhar aí. Agora é focar no próximo jogo aí, trabalhar bem a semana, que vem o tapete dele, né? O Wesley, que está aqui nas coletivas, tem que ter a oportunidade de fazer o gol e a sorte ali depois daquele passo do Magnata. É verdade, cara, é um passe muito bem encaixado ali do, pelo Magno. Eu sou na troca de passe ali do Marco Aurélio, do Fernandinho, do Santos, lá atrás, e terminou nos meus pés, né? Graças a Deus, Deus me abençoou, e eu pude ter a felicidade de se concluir em gol e o time ter saído com a vitória. Mais um passo, vai mais à frente da Copa do Nordeste. Verdade, cara, esse jogo era muito importante, né? Pra que a gente avançasse na competição bem, com moral, e foi o que foi feito aqui hoje. Uma vitória, pra dar uma moral ao elenco, pra continuar trabalhando o restante da temporada. Verdade, cara, aí, do jeito que foi, né? Tem que saber do peso desse jogo, a importância que ele tinha pro restante da competição, das duas, né? Bem dizer, e graças a Deus a gente terminou aí com uma boa pontuação, vamos ter a semana pra poder trabalhar tranquilo aí, mais leve. Seu que leva o Ceará a jogar uma decisão em casa, a importância desse gol, Wesley? Conversado, cara, sobre a importância da vitória, a gente assimilou bem, o professor Silas me passou, e entramos aqui determinado, né? Dar a nossa vida, nosso sangue, pra sair com a vitória. E graças a Deus Deus nos honrou aí com a vitória. Aí, portanto, aí, o Wesley, o primeiro a vir para as entrevistas, por parte do Ceará, a gente vai aguardar que mais algum jogador, ao lado também do Alex, por parte do time do Fortaleza, segue você, Adriano Júnior. Valeu, valeu, Luiz Guilherme, ouvindo aí o Wesley, autor do gol, da vitória do Ceará, em cima do Fortaleza, dois a um, estamos repercutindo nesse lance final, o clássico rei. O Ceará saiu vitorioso e terminou na liderança do Grupo D, classificado com doze pontos, Fortaleza já estava classificado, ficou com onze pontos ganhos, aí o resultado do Grupo D. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto Zanjo, dezessete treze, com telefone três quatro oito quatro meia cinco três três. Cimento apodi, a força que vem marcada no nome, zero oitocentos, setecentos e cinco, sete cinco, sete cinco. Primos, motopeças, tem mais de sete mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois. Refresco Coringa, dez deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedir os oitenta e cinco, oito oito zero dois, oito oito vinte e seis. Autoescola Freitas, especialista em educação de trânsito. Zundins, o jeans que deixa você como você merece ser. Seja uma revendedora autorizada, Zundins, ligue oito sete meia oito vinte e oito dezessete Eduardo Matos. Agora pra você, qual foi o maior pecado do Fortaleza nessa partida? Não, não vejo que é assim pra enumerar o pecado do Fortaleza, não. Acho que foi a eficiência do Ceará. O Ceará é que foi objetivo, teve quatro finalizações no primeiro tempo e quatro finalizações no segundo tempo. Foi objetivo o suficiente pra das oito finalizações totais fazer dois gols. Enquanto que o Fortaleza teve quatro no primeiro tempo e nove no segundo e só conseguiu fazer um gol. Teve outro gol aí, mas de impedimento, a gente não tem aqui uma televisão. Pois não, vai lá. Técnico Marcelo Chamusca chegando por aqui pra coletiva de imprensa, a gente vai ouvi-lo aqui, o que ele tem a dizer dessa derrota, né? O time já tava classificado, mas aí um empate garantiria o primeiro lugar, acabou vindo a derrota. Vamos ouvi-lo aqui no microfone da três. É, futebol é assim, né? Nós já ganhamos jogos que não jogamos tão bem e conseguimos fazer o resultado, ser eficientes. Hoje nós criamos muito, principalmente no segundo tempo, muitas oportunidades, o goleiro deles trabalhou muito, mais uma vez contra nós, mas não tivemos eficiência, né? Pra transformar as finalizações que foram criadas no resultado do jogo. O adversário foi mais eficiente, aproveitou melhor, primeiro tempo fez um gol de bola parada, não errou o nosso dia de marcação, de posicionamento e no segundo tempo, já no nosso, na nossa saída mais aguda, tentando empatar, eles conseguiram, num contra-ataque, fazer o segundo gol. A gente ainda lutou até o final, tentou buscar, fez, diminuiu, acabou fazendo um gol ali que eu acho que nosso atleta tava impedido, mas eu, eu fiquei muito satisfeito, principalmente com o segundo tempo da equipe, pela produção, pela performance, a gente ter mais uma vez encarado o nosso, nosso principal rival, eh, de forma digna, jogando bem, criando oportunidades, isso é muito importante pra nós na sequência do nosso trabalho. Continua aqui a entrevista com o técnico Marcelo Chamusca, eu vi aqui o que ele tem a dizer. Hoje foi, foi onde nós pecamos, né? Principalmente no segundo tempo, mas já no primeiro tempo, nós criamos em contra-ataque algumas boas situações, né? Antes dos vinte minutos, as chances mais claras foram do Fortaleza, então, o espírito foi muito bom da equipe, a gente veio pra decidir também, fez um jogo forte, como sempre o jogo truncado, de muita falta, muita reclamação de ambos os lados, mas no segundo tempo, eu acho que a gente foi, foi superior, a gente criou mais e faltou essa eficiência pra qualificar nossas finalizações e definir o resultado do jogo. Marcelo, agora, o melhor, o melhor, o objetivo dos três pontos, primeiro colocado no grupo. Vem pedreira por aí, que Bahia, Vitória, pode pegar o Fortaleza, no caso, nessa segunda fase da Copa do Nordeste. É pedreira que vem por aí, Marcelo? Olha, a sequência da pedreira, porque você pode não pegar nas quartas, mas vai pegar na semifinal. Então, não dá pra você ficar escolhendo o adversário. A gente sabe que são adversários poderosos, com grandes investimentos também, que vai jogar com a gente no mesmo nível que o Ceará tá jogando. Então, a gente tem que se preparar pro adversário. Nós trabalhamos muito pra conseguir o primeiro lugar no grupo. Infelizmente, não conseguimos, até merecíamos pelo jogo que fizemos hoje, mas agora é esperar o sorteio e quem vier, a gente tem que tá preparado pra quarta-feira, já fazer um grande jogo aqui na arena e buscar resultado, não tem pra onde correr. Mata-mata é assim, é trabalhar pra nos 180 minutos, ser superior a qualquer adversário que venha, tá? Porque a competição, ela é muito equilibrada e muito difícil pra todo mundo. Marcelo Chambusca, mata-mata, fazer o primeiro jogo em casa, é até bom, que já vai com resultado para o segundo jogo. Você também vê dessa maneira? Olha, é uma questão meio polêmica, né? A gente não consegue nem ter uma estatística, na verdade, do que é o melhor. Se você consegue fazer um grande jogo em casa e sai com o resultado satisfatório, isso te ajuda bastante, você joga a pressão toda pra seu adversário. Se você joga fora e também consegue fazer um jogo equilibrado e tem a possibilidade de decidir com a sua torcida, é uma situação vantajosa. Então, eu não consigo, vou lhe ser sincero, ainda definir se o melhor é o primeiro ou o segundo, isso vai depender muito na performance. Eu acho que o mais importante é você ter equilíbrio nos dois jogos. E assim, eu sempre falei isso, a gente não conseguiu o primeiro lugar, tem que fazer o primeiro jogo em casa. Então, vamos trabalhar e adaptar e trabalhar a motivação do time pra fazer um grande jogo, estrear bem e poder ter uma vantagem depois pra jogar na casa do adversário com essa vantagem. Que momento, Chamusca, você viu que dava pra ter ganhado esse jogo aí? Durante o tempo todo, porque o jogo foi muito equilibrado, não houve em nenhum momento do jogo um domínio do nosso adversário. Houve situações esporádicas de finalização e tal, mas não houve em nenhum momento, o adversário não nos dominou em nenhum momento do jogo. Primeiro tempo, acho que foi um jogo muito equilibrado, muito truncado, de poucas chances dos dois lados, mas no segundo tempo, a gente foi muito superior principalmente na criação das oportunidades. Aí a palavra do técnico Marcelo Chamusca, aqui na coletiva de imprensa, normalmente só quem vem mesmo é o técnico, a gente já vai, já dando um toque, se despedindo aqui, tá aqui de baixo, porque é normal, né, nas coletivas de imprensa do Fortaleza, vem somente o técnico conversar com os repórteres aqui. Mais uma vez, deixa eu abraçar aqui os amigos que nos acompanhavam lá na Grafic, o Kennedy, a Emanuel, o Elisson, o Cleber, essa turminha sempre ligados com a três FM ouvindo a gente lá na Grafic e Gráfica Digital. Um abraço a todos, a gente volta já já dentro da votação, Adriano. Valeu Alex Oliveira, ouvindo aí o técnico Marcelo Chamusca, eh, dando suas justificativas depois da derrota do Fortaleza dois a um pro time do Ceará. Zundins, Zundins que deixa você como você merece ser. Seja uma revendedora autorizada, Zundins, ligue oito sete meia oito, vinte e oito, dezessete, autopeças escolares, vinte anos de seriedade do comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Mura, três dois nove zero doze setenta e sete, o telefone, Chagão da Casa Velha, a melhor costela de rio para a cidade, música ao vivo toda sexta-feira, na Pajussara, entrada de Maracanã, o Adrissi, o maior lojão agropecuário do norte e nordeste, distribuidor do Arame Farquado Moto, com atendimento veterinário, na Avenida Misterral cinquenta e três noventa, com o telefone três dois três cinco, sessenta zero zero, tem também na Avenida José Bastos, o Adrissi, com o telefone três quatro oito dois oitenta zero zero, esse é o lance final, é repercutindo pra você, os classificados, pra próxima fase da Copa do Nordeste, e também o resultado do Clássico Rei, vitória do Ceará, dois a um, em cima do Fortaleza, Eduardo Matos, as justificativas aí, do Marcelo Chamusca, foram justificativas convincentes, na sua opinião? Sim, convincentes, é, a leitura de jogo dele, bastante serena e, e o que realmente aconteceu, Fortaleza teve um bom jogo, o Ceará foi mais eficiente, é tanto que na sua pergunta, quando você indagava qual foi o maior pecado do Fortaleza, a está dizendo aqui, não, não foi que o Fortaleza teve um grande pecado, ou alguns grandes pecados, a questão é que o Ceará foi bastante objetivo na partida e conseguiu estar pra dentro as bolas que, que, que apareceram pra lá, o Ceará estava dizendo, teve cinco finalizações no primeiro tempo e quatro no segundo, ao todo nove, o Fortaleza só no segundo tempo teve as nove finalizações, teve oportunidade de fazer e de empatar o jogo, poderíamos até dizer que o resultado mais justo dessa partida seria um empate, porque no segundo tempo esse Luiz Carlos pegou muita bola e o Fortaleza andou perdendo muitos gols aí, mas a gente não, não, também tem que, tem que ver que faltou objetividade, faltou competência de botar as bolas pra dentro e o treinador fez a leitura correta, nós não viemos aqui e fomos massacrados, nós jogamos de igual pra igual, o time do Ceará é forte, mas nosso time também é forte e que a gente teve aqui no jogo anterior, o Fortaleza ganhou nesse, jogou, nesse jogo ganhou o Ceará. Eduardo. Por não, amigo. Olha, Eduardo, nós já estamos aqui com o Silas, a gente vai ouvir a palavra do treinador do Ceará falando sobre o resultado de vitória diante do maior rival do Fortaleza. A gente estaria classificado de qualquer forma, mesmo se a gente tivesse perdido o jogo, mas nunca é bom no clássico você perder o jogo, o empate também servia pra gente, foi um jogo muito bom, cercado por muita, cercado por muita tensão, que é natural, mas o importante é que a gente passou e estamos na outra fase. Se você fala um pouquinho do Wesley, o jogador que você tem apostado muito, sempre colocando nos jogos, hoje ele entrou numa situação atípica, é verdade, a saída do Marinho, mas ele entra, entra bem e ainda faz o gol que acabou dando a vitória do eu acho que é papel da comissão recuperar jogador, a gente está tentando recuperar o Marcos Aurélio, o William também, o William Batorek ainda veio do Catar, ainda está entrando na melhor forma dele, vai ajudar muito a gente, a ideia era colocar o William hoje, mas aí o Ricardinho estava com febre e o Marinho estava com febre, tanto que o Marinho teve aquela convulsão lá, a gente ficou muito preocupado, então a gente não podia falar logicamente, mas eu tinha dois jogadores jogadores que iam ser substituição certa, o Marinho teve que fazer já com o que, dez minutos, não sei que hora que foi que ele caiu ali, mas é importante ressaltar a entrada do 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 Robinho, que foi muito boa, um menino da casa, a gente está trabalhando com os meninos da casa, essa é uma promessa e essa é uma promessa boa, que o Robinho faz beirada, faz meio e faz a outra beirada e se precisava faz centroavante também, um menino que não tem medo, um menino que tem muita qualidade e o Wesley que entrou, fez um gol de muita qualidade, se movimentou muito também e aí a gente só não precisava ter sofrido daquele jeito no finalzinho, a gente tomou dois a um e aí o Fortaleza veio com tudo pra cima da gente, só esse final que que eu eu saí, né? Não fiquei, não fiquei contente com isso. Silas, a gente observou que no segundo tempo o setor esquerdo aqui com o Fernandinho, ele cansou, mas você mesmo assim resolveu apostar até o final e a equipe conseguiu uma vitória, mas não te preocupa, ele ainda não tá cem por cento, ou seja, da parte física e você não tem aí um substituto pra lateral esquerda. Não, não tá, cem por cento não tá, mas agora ele vai descansar o jogo do que já dá, então ele já vai ter uma semana agora pra descansar e trabalhar. Eu tenho, logicamente, o Samuel pra o lado de lá e o Cametá e eu tenho o Aynod também, que é um jogador que eu posso colocar ali, que se eu colocar ali ele vai dar conta do recado. Agora, é o ônus que a gente paga por ter recebido um jogador já depois do, 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 até depois da pré-temporada, teve que fazer uma pré-temporada fora do tempo e vivendo jogo a cada três dias. Hoje foi meu décimo jogo aqui no Ceará, é, eu tô aqui há um mês e três dias, quer dizer, um, um jogo a cada três dias, né? É inadmissível isso aí, mas infelizmente, eu não tô falando, eu tô falando isso agora que a gente ganhou, porque talvez se a gente tivesse perdido o jogo, vocês iam falar, pô, tá reclamando, não sei o quê, mas não dá, é complicado, pra, pra gente é complicado. Você analisa o Ceará, os noventa minutos no jogo de ontem, já que já estamos em outro dia. Não, a gente tirou de dentro do coração, a gente, nós batalhamos muito, quando a gente fez o dois a zero, é, era pra folgar um pouco e a gente no contra-ataque, de repente fazer até o três a zero, mas, é, numa jogada, é, é, desafortunada ali do, do, do Gilvan, a bola acabou entrando e aí foi o fôlego que o Fortaleza precisava pra tentar empatar o jogo, mas não, 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 não foi, não, não conseguiu, a gente vai com uma vitória e com a classificação e que que era o mais importante pra gente. Um empate, a gente ficaria feliz, a vitória, a gente tá super feliz. Se tem misto, o time reserva pra domingo? Não, não, a gente precisa somar ainda, a gente não pode relaxar não, porque, é, o Maranguap já tá totalmente fora e, de repente, o Icasa mete uma goleada lá no Maranguap e a gente arrisca de ter que fazer o jogo fora, então não, vamos colocar um, 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 o, o Ceará, o Ceará, com o melhor que a gente tem, é, pra esse jogo, pra essa circunstância, a gente vai colocar o melhor Ceará que a gente tem. Senhor, a gente quer ser campeão, não pode, obviamente, escolher adversário, agora, o que esperar da próxima fase da Copa do Nordeste? É, a gente pode fazer em, em quatro meses, dez jogos contra o Fortaleza, pra fazer o quê? Aí, aquilo que eu falei outro dia, banaliza o clássico, porque cê tá acostumado a jogar um num turno e outro no outro turno, durante um ano, e aí você vai e joga dez clássicos em três meses, é, pra me mandar embora, pra mandar o Chamusco embora, uma das duas coisas. E, a gente observou a boa movimentação com a entrada do Marcos Aurélio, no, no segundo tempo, o, a movimentação dele te agradou e você pensa contar com ele já pra esse jogo diante do Quixadá? Vai jogar, vai jogar contra o Quixadá, gostei, só duas bolas que ele podia ter passado, não passou, foi querer driblar e perdeu a bola, mas a gente tá trabalhando, é um jogador que vai ser importante pra gente, assim como o Willian também, o Batoré, vai ser importante, o Escre teve um, um alto e baixo, mas já voltou, né? E aí vem aparecendo aqueles outros que a gente, eu não posso cobrar nada do Marinho hoje, porque o Marinho tava com muita febre, antes do jogo, e aí a gente colocou o Marinho e o Ricardinho, os dois com febre, então isso só mostra o coração que esses meninos têm em favor do clube e o amor que eles têm pelo clube também, eu acho que isso também a gente tem que ressaltar. O Silas não será conseguiu abrir um placar de dois a zero, mostrou até aquele momento do segundo gol muita tranquilidade, o que que você gostou mais da equipe hoje durante os noventa minutos? Ah, eu gostei de tudo, o problema é que quando você não tem tempo pra trabalhar, algumas coisas não você não tem como colocar em prática, o Chamusca tá em vantagem com relação a mim, é, aqui no Fortaleza, porque o Chamusca já conhecia o time, mudou duas peças, três, sei lá, mas ele já conhecia, eles também já conheciam o estilo dele de jogar, agora quando você não tem tempo pra treinar, a gente fez o treino fechado lá ontem, e alguns de vocês não gostaram que a gente fez o treino fechado, eu tive que fazer muito trabalho tático, o trabalho tático você faz todo dia, porque você tem um jogo num sábado, e um jogo no outro sábado, agora você tem jogo dia 3, dia sete, dia dez, dia treze, dia dezesseis, aí não tem como fazer nada, é botar os caras com a perna pra cima, regenerativo, comida, é, é, atenção do médico e jogo de novo, então, não é o ideal, não é o ideal, não é o ideal, eu não quero ir contra quem, é, fez isso aí, mas tá matando a gente. Aí, portanto, o técnico Silas, falando, sobretudo, essa questão do, do calendário, né, são competições que ocorrem, é, ele tá falando, de jogo, uma tarde do outro, a gente vai ficando por aqui, meu caro Adriano, seguem vocês aí nos comentários, sobre a partida, sobre o que disse o Silas, e a gente volta dentro da votação do craque, bola na rede. Valeu Luiz, ouvindo o técnico Silas, do Ceará, falando aí da vitória, Alvinegra, no clássico, contra o Fortaleza, dois a um, Carneiro e Companhia, espetacular, self-service na Gustavo, na Gustavo, Sampaio, número quinze e vinte e cinco, são mais de quarenta opções, por apenas nove e noventa e nove, olha o Carneiro aí, tava se sentindo saudade dele, hein, nessa madrugada, um Carneirinho esperto, hein, desce bem, cai bem, e amanhã que é feriado, então, aí que é beleza mesmo. Home Center Lojas Alves, grande variedade de materiais para a construção, rua Alberto Magno, número quinhentos, digital, extra copy, venda, alocação e manutenção de copiadoras e impressoras, o seu reveredor autorizado, Catum, três, quatro, nove, três, cinco, sete, vinte e cinco, Edmilson Marcel, o Silas falando aí da banalização do clássico, né, vários clássicos seguidos, podemos ter aí mais alguns pela frente, dependendo do sorteio e das finais do estadual e até ele falou assim, ele tem um espírito às vezes engraçado, Silas, de que clássico toda hora, então, manda, manda logo embora e o chamusca também, né, porque assim não dá, ninguém quer perder clássico e quando perde, tem que sobrar pra alguém, normalmente, para o treinador. É verdade, e pode ter mais quatro, né, Adriano, já temos quatro, mais quatro. A queixa que faz o Silas, eu entendo perfeitamente, ele diz, olha, ele jogou dez, já jogou dez partidas pelo Ceará, talvez tenha feito dois treinos, porque trinta e três dias, você joga dez partidas, o cara que chegou aqui, não conhecia ninguém, nenhum jogador, era tudo estranho pra ele, chegou o time já montado, não foi montado por ele, quer dizer, ele tem as razões dele pra reclamar, não dá pra se cobrar ainda do Ceará a cara, a mão, o trabalho do Silas, porque realmente ele não teve tempo pra treinar, dá pra você imaginar que você vai ajustar a coisa, tá ajustando nos jogos, só que nesses dez jogos, amigo, teve quatro clássicos contra o Fortaleza, é difícil pro treinador ajustar as peças jogando clássico em cima de clássico, não é, Adriano? O Silas saiu vencedor duas vezes do clássico, pelo menos isso ele tem favorável a ele, Silas, né? É mais em compensação, debite-se a ele a perda de uma, de uma longa invencibilidade, né? Também tem esse aspecto, né? Analisado pelo torcedor, que ele não deixa passar nada, com toda certeza, tem razão Edmilson Maciel, você está no lance final, com equipe bola na rede, meia-noite quarenta e um, já dessa quinta-feira, dia dezenove de março, feriado estadual, dia de São José, né? Feriado no estado do Ceará, o padroeiro do Ceará hoje, dia dezenove de março. Mercadinho já tá aí, no Sumaré, hortifruti grangeiros, direto na horta pra você, entregue domicílio, ligue três dois nove cinco vinte e um quarenta e dois, Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica, Augusto Zanjo, dezessete treze, com telefone três quatro oito quatro meia cinco três três, muito seguro de si, Eduardo Matos, o Marcelo Chamusca, falou aí do que vem pela frente, né? O desafio, o que vem pela frente, a próxima fase pro Fortaleza, que acabou ficando no segundo lugar e vai ter que jogar eh a primeira partida do mata-mata em casa e decidir fora de casa, né? É o ônus de ter ficado na segunda colocação, mas muito consciente e sabendo também do que está fazendo e foi quebrada a invencibilidade do Marcelo Chamusca, que vinha de quatro vitórias consecutivas desde a sua volta para o time do Fortaleza. Na verdade, Adriano, eh, essa questão de jogar a primeira partida fora de casa ou dentro de casa, eu não vejo muita vantagem nisso aí não. Fortaleza ultimamente disputando a Série C, ficou em primeiro lugar aí algumas vezes e jogou a primeira partida fora de casa e acabou perdendo a sua classificação, a sua possível classificação dentro de casa, então que o time tem que ser eficiente pra quando jogar dentro de casa, fazer um resultado interessante e eficiente também pra quando for jogar fora de casa, não levar uma caixapante derrota pra desfazer o que fez dentro de casa. E o Fortaleza vai ter, eh, dureza não só no campeonato do Nordeste, no campeonato cearense também, o Fortaleza vai pegar esse caso aí que é um fio desencapado, é um time, eh, eh, valente que jogando dentro de casa, eh, é difícil de ser batido e o tricolor de aço, eh, de vez em quando dá um branco como deu na partida de hoje. Um time que foi bem e tal, não sei o que, mas não soube botar as bolas pra dentro e tomou dois gols do Ceará, que foi poucas vezes lá no ataque. Não tô querendo dizer que o Ceará não seja merecedor da, da, da vitória que saiu daqui hoje. E foi interessante pra nós cearenses aqui, a gente vê os dois times do, 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 do Ceará, do estado do Ceará, se classificando com os pés nas costas. Eh, se o Ceará tivesse perdido o jogo, ainda assim teria se classificado. Porque, eh, os outros times que se classificaram em segundo lugar, nenhum chegou a, quase nenhum, nenhum chegou a nove pontos que era a quantidade de pontos que o Ceará tinha antes de começar a partida. Era, era aquilo que a gente tava conversando antes de começar a partida. Então, eh, ficou assim, o resultado foi bom, foi interessante e o futebol Cearense saiu ganhando nessa questão toda. Cimento apodia, força que vem marcada no nome, zero oitocentos, setecentos e cinco, sete cinco, sete cinco, primos, motopeças, tem mais de sete mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois. Zundins, o jeans que deixa você como você merece ser. Seja uma revendedora autorizada, Zundins, ligue oito sete meia oito, vinte e oito, dezessete, autopeças colares, vinte anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura. Ligue três, dois, nove, zero, doze, setenta e sete, Edmilson, o o Silas revelou agora na coletiva, eh, dois jogadores com febre, né? E foram pro sacrifício pro clássico. O Marinho que sentiu uma convulsão, teve que ser socorrido rapidamente na ambulância e depois pro hospital e o jogador Ricardinho também, que é um dos principais jogadores do Ceará, entrou no sacrifício, dois jogadores entraram com febre, o que pode, será, justificar, eh, esse fraco desempenho, digamos, do Ceará, abalou, eh, o time, eh, a perda desses dois jogadores que estavam bem dentro da equipe? Olha, o Marinho hoje ele não jogou nada, né? Mas também é justificado, né? É tanto que chegou essa situação, tá? No hospital agora dessa é observação, muito provavelmente, né? E o Ricardinho jogou muito, viu, Adriano? Mesmo, é um gigante o Ricardinho, eu até reclamei aqui que ele tava tirando o Ricardinho, colocando o garoto Robinho, tava vulnerabilizando o Ceará, porque o Ricardinho ajuda defensivamente, tá certo? Eu reclamei sem saber que, eu não reclamei pela entrada do Robinho, reclamei pela saída do Ricardinho, aí o Ricardinho saiu, problema de saúde, né? Saiu, tava com febre, tal, aquela coisa toda. Mas ele, é aquilo que eu digo, né, cara? Você às vezes critica aqui o o técnico sem saber as razões que ele usa pra tomar essa ou aquela atitude. Mais uma vez, eu achei precipitado também ele colocar o Robinho, clássico, decisivo, Fortaleza em cima, na hora eu teria colocado, em vez do Robinho, colocava o Marcos Aurelio. Mas depois ele fez a inversão, por sorte, pra ele deu certo, viu amigo? A Certo Edmilson Marcial, conosco aqui nesse lance final, com a equipe bola na rede. Eduardo Matos, essa formação do Fortaleza merece ser dada a sequência, já pra próxima fase, Fortaleza joga agora o campeonato cearense, onde ele já tá classificado também, enfrenta o Guarani do Juazeiro, no final de semana, mas vem aí, já na outra semana, o primeiro jogo do mata-mata da Copa do Nordeste. O Marcelo tem insistido muito com esse esquema, apenas o Lúcio Maranhão na frente. É a hora de mudar, é a hora de avaliar, é a hora de manter, é o que que, qual a sua opinião a respeito depois da derrota, né? A derrota não abala, foi apenas um clássico, dá pra continuar jogando dessa forma? Olha, o Lúcio Maranhão, ele só deu um chute no gol na partida toda. É, a gente, a gente notou que realmente ele foi sacrificado na partida e é um jogador que vem, que é um, é um bom atacante, é um jogador que, que merece companhia de algum companheiro lá na frente. Porém, a gente tem visto por outro lado, Adriano, que sempre que o Fortaleza joga com esses cinco jogadores de um setor de meio de campo, ele consegue engolir o time adversário. Hoje mesmo, o Fortaleza, eh, durante boa parte do tempo, ele jogou melhor do que o Ceará. Ceará que entrou no quadro três, três, o Fortaleza com cinco no setor de meio de campo, Ceará começou, o Fortaleza começou bem a partida. E eu acho que o treinador deve insistir, porque de cinco, das cinco últimas partidas, o Ceará, o Fortaleza conseguiu ganhar quatro, né? E só uma perdeu, não quer dizer que ele vai jogar tudo no lixo, eh, do que foi feito nas últimas cinco partidas, porque perdeu essa partida agora pro Ceará. Afinal de contas, o Fortaleza perdeu para o Ceará. Ceará é um time daqui no Nordeste, talvez Bahia e Vitória, Esporte, tenha o mesmo poderio do 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 time Alvinegro. Ô Eduardo, o torcedor pergunta aqui, eh, se o Fortaleza, ele deixou apenas o número do telefone, identificou aqui no WhatsApp, se eh, o Fortaleza tem uma boa base já hoje, pensando no campeonato brasileiro da Série C, ainda falta muita coisa na sua opinião. Eu acho que tem uma boa base, sim, mas não tá completo ainda. O campeonato Cearense é uma coisa, o campeonato do Nordeste, dá pra se ter uma ideia, por conta do dos times que participaram, que estão participando agora do campeonato Nordeste, tem mais ou menos o mesmo nível do do da maioria dos times que vão disputar a Série C, mas o Fortaleza tem que entrar nessa competição pra ganhar a competição, não é pra se classificar, é pra ganhar a competição. E, eh, baseado nisso aí, o Tricolor vai ter que ter um time bem mais forte, vai ter que, eh, o seu investimento do Fortaleza hoje é quinhentos, seiscentos mil, ele tem que pensar no campeonato da Série C, em ter um investimento acima de oitocentos, novecentos, até um milhão de reais, pra que ele venha buscar esses resultados aí, que a gente sabe que esses resultados virão, eh, eh, baseado nesse, nesse investimento, que a gente sabe que, eh, os times possam vir até na competição. Esse é o lance final, aqui em noventa e um vírgula três, na sua três FM, com equipe bola na rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte, em nome de Chagão da Casa Velha, a melhor custeira de rir para a cidade, música ao vivo toda sexta-feira, na Pajussara, entrada de Maracanaú. Adresse, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, distribuidor do Arame Farpado Moto, com atendimento veterinário, na Avenida Misterral, cinquenta e três noventa, com telefone três dois três cinco, sessenta zero zero. Tem também, adresse, na Avenida José Bastos, com o telefone três quatro oito dois, oitenta zero zero. Home Center, Lojas Alves, grande variedade de materiais para construção, rua Alberto Magno, número quinhentos, Carneiro e Companhia, espetacular, self-service, na Gustavo Sampaio, quinhentos e vinte e cinco, são mais de quarenta opções pra você, por apenas dez e noventa, preço imbatível, do desse self-service. Lojão Itaé, sem calcaia, agora com argamassa, voto massa, Estrada Vera do Icaraí, próximo a rotatória, digital extra copy, venda alocação e manutenção de copiadoras e impressoras. O seu revendedor autorizado, Catum, três quatro nove três cinco sete vinte e cinco, Edmilson Maciel, depois de conquistar o primeiro lugar, o Ceará agora enfrenta o Quixadal no abilhão. O Silas já assinou aí com a possibilidade de poupar alguns jogadores pra essa partida, né? O Silas disse que é humanamente possível aguentar jogos de três em três dias e lá contra o Quixadal, alguns jogadores devem ser poupados importantes, outros devem jogar, como é o caso do Marcos Aurélio, como disse o Silas. E deve ser também o caso do William, né? Que precisa ganhar ritmo, o Eloy que precisa ganhar ritmo, o Ceará tem um bom elenco. O próprio Wesley também, né? Deveria jogar, né? O Wesley. Também é uma alternativa, né? Porque precisa colocar esse povo pra jogar, porque senão não entra de forma nunca, tá certo? É uma realidade. Agora, final do campeonato já tá classificado, é assim, vai sempre dar uma descansada, relaxada, pegar jogadores que estão exaustos, 11 partidas em 30 dias ou 10 partidas em 33 dias, você tem que dar folga, a grande maioria mesmo, viu? Pra você foi um grande clássico ou você esperava algo mais desse quarto encontro entre Ceará e Fortaleza nessa temporada? Excelente o clássico, viu? Chances, nós tivemos aí oito a nove chances reais de gol, só aconteceram três, tá certo? Mas foi um clássico bastante movimentado e com muita emoção, viu? Certo, Edmilson Marcial, esse é o lance final, Mercadinho já tá aí no Sumaré, Hortifruti Grangeiros, direto da Horta pra você, entrega domicílio, ligue 3295-2142, Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica, Rua Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 34846533, vamos agora, a nossa equipe que trabalhou na Arena Castelão, vai escolher agora o melhor jogador do clássico entre Ceará e Fortaleza, aquele jogador que encheu os olhos da galera durante os noventa minutos da vitória do Ceará dois, gol de de Charles e Wesley e Fernandinho, marcando contra para o time do Fortaleza, é a hora do da escolha do craque bola na rede. Ele foi o melhor, ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe bola na rede, escolhem, escolhem, e votam no craque bola na rede do jogo. Noventa e um vírgula três, a três FM, a rádio oficial do forró, meia-noite e cinquenta e quatro, já dessa quinta-feira, feriado, dezenove de março, aqui no estado do Ceará, dia do padroeiro, São José, a gente começa a escolha do craque bola na rede, do clássico Ceará e Fortaleza, vitória do Ceará, dois a um, com você, Eduardo Matos, pra você, o craque bola na rede. Eu vou votar no Luiz Carlos, goleiro do Ceará, fechou o gol, é, fez o gol, com que o Ceará saísse daqui com esse resultado positivo. Valeu, Eduardo, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a você e a todas as pessoas que nos escutaram até esse presente momento, dizendo que gostaríamos muito que todas elas estivessem como nós, Jesus, no coração e pros companheiros da imprensa dizer que sem ética não dá. Valeu, Eduardo Matos, analista aqui da equipe bola na rede, um dos titulares da equipe bola na rede, analisando aí o clássico e votando no Luiz Carlos, goleiro do Ceará, como craque bola na rede. Agora é a vez do locutor de todas as torcidas, Kleber Bezerra de Menezes, que narrou o segundo tempo da vitória do Ceará dois a um em cima do Fortaleza, pra você, o craque bola na rede. Na minha opinião, Adriano, vou votar hoje no no Everton, jogou muita bola pela equipe do Fortaleza, eh, sobressaiu, é um jogador que já vem crescendo de produção, né? Com o Marcelo Chamusca. A última pelo Fortaleza, né? Com três gols e hoje, eh, só fez confirmar isso, realmente o Everton hoje também bateu o maior bolão. Fico com, eh, com o voto no 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 Everton. Tá certo, Kleber, bom dia pra você. Bom dia, bom dia, Adriano, bom dia, amigos da bola na da equipe bola na rede e também aos nossos amigos ouvintes. Um abraço e até domingo estaremos de volta com mais uma rodada. Valeu, bem lembrado pelo Kleber, bem lembrado pelo Kleber, né? Teremos a rodada do campeonato estadual domingo com as duas equipes jogando no mesmo horário. No Castelão tem Fortaleza e Guarani de Juazeiro às quatro da tarde. No estádio Abilhão, às quatro da tarde, tem Quixadá e Ceará, eh, a rodada do final de semana do campeonato estadual. Sábado não teremos futebol a três, teremos agora no domingo apenas, né? Com as duas equipes em ação, Ceará e Fortaleza. Ceará no interior e o Fortaleza jogando na capital cearense. Alex Oliveira, agora é a sua vez de escolher o craque bola na rede. Pois é, Adriano, e o Fortaleza já representa amanhã, né? Já avisando esse compromisso contra o Guarani de Juazeiro. Representação amanhã à tarde, preparação para o compromisso contra o Guarani de Juazeiro aqui mesmo no estádio Castelão, quatro da tarde, domingo. O meu voto vai para o Everton também, meio campista da equipe do Tricolor de Aço, jogou muito o Everton pelo Tricolor, então meu voto é do Everton como craque bola na rede. Valeu, Alex, bom dia pra você, bom feriado. Um abraço, um abraço, Adriano, bom dia, bom dia, até amanhã à noite com o faixa nobre do esporte. Valeu, Alex Oliveira, mais um voto pra Everton, né? Dois votos pra Everton, um pra Luiz Carlos, até agora a escolha do craque bola na rede pela nossa equipe que ainda está na Arena Castelão. Luiz Guilherme, o nosso Ligê agora, vota, escolhe o craque bola na rede. Olha, Adriano, eu vou ficar com o jogador que deu a vitória pro Ceará, o Wesley, ele realmente foi muito feliz no toque que deu, eu até fiquei, sei lá que essa bola não vai ser tirada pela zaga, mas não, acabou entrando, ele acabou sendo feliz na conclusão, deu a vitória num clássico, que foi importante porque classificou o Ceará em primeiro lugar no grupo D e com aquela vantagem de pegar eh ou o o pior primeiro colocado ou um dos três melhores segundo colocados e claro, vai fazer o jogo de volta em casa pela Copa do Nordeste, portanto meu voto é do Wesley. O o Diamante tá falando aqui do nosso DJ que você seja feliz com ele, já que você vai ficar com ele. É só no voto, só no voto. Valeu LG, bom dia pra você. Bom dia, até mais tarde no Faixa Nobre do Esporte, valeu. Aquele abraço Luiz Guilherme, votando no Oeste, tem um voto pra Oeste, agora vamos pra Edmilson Maciel, Edmilson Maciel, o analista, um dos analistas titulares aqui da da equipe Bola na Rede, agora escolhe o craque Bola na Rede, Ed, você. Voto no Charles Zagueiro do Ceará, mais uma grande partida, não me lembro dele ter feito, ter sido escolhido nem uma vez ainda, mas ele é um dos jogadores mais importantes do Ceará, hoje fez mais uma grande partida e ainda fez o gol. Eu fico, eu, meu voto pra pra desagradar o nosso diamante, é do Charles. Valeu Edmilson, Charles, bem lembrado, né? A zagueira que vem mantendo a boa sequência ali ao lado do Gilvan e o Ceará vem tomando poucos gols, é, quando essa, enquanto essa dupla está jogando, né? O Sandro é um grande zagueiro, mas o Ceará tem se garantido ali na defesa com essa dupla de zaga, Charles jogando pela direita e o Gilvan jogando pela esquerda. Um bom dia, um bom feriado pra você, Edmilson. Bom dia, bom feriado pra você também, no finalzinho eu queria só fazer um registro. Ah. Parabéns ao ex-governador e ex-ministro Cid Ferreira Gomes. Foi lá no parlamento brasileiro, na Câmara dos Deputados, deu um depoimento de homem com H. Fiquei impressionado com a honestidade, a humbridade do nosso ex- governador Cid Ferreira Gomes. Falou verdade, Zé, falou só verdade. Boa noite. Boa noite. Ele falou só verdades lá no na Câmara e merece ser cumprimentado realmente o ex-governador do estado do Ceará que deixou a pasta do Ministério da Educação, né? Por razões óbvias aí e disse até agora há pouco em uma entrevista que se sente feliz com a decisão de não fazer mais parte do Ministério da Educação, onde ficou à frente setenta e sete dias. Valeu, Edmilson. Boa noite pra galera aí que esteve na Arena Castelão, boa noite pro meu amigo Pedro Alain Hanover, que esteve na cabine comandando aí eh a nossa técnica de externa, trazendo esse som pra nós e a gente fala pra você e o Edmilson votou no Charles, a lembrança foi boa, o Luiz Carlos recebeu o voto do do nosso Eduardo Matos, mas o Everton teve dois votos, o Everton jogador do Fortaleza, apesar da derrota, foi o mais votado pela nossa equipe, o Everton então foi eleito o craque bola na rede do clássico que teve a vitória, dois pro Ceará, um pro time do Fortaleza, Charles marcando pro Ceará no primeiro tempo, o Wesley no segundo tempo dois a zero Ceará, já próximo ao final o Fernandinho foi tentar interceptar um cruzamento e acabou mandando contra a própria rede fazendo o gol do Fortaleza, o gol contra do Fernandinho. Dois a um, vitória do Ceará, no clássico, será classificado eh com doze pontos como primeiro lugar e o o Fortaleza também classificado como segundo colocado com onze pontos ganhos, as duas equipes cearenses estão classificadas para a sequência da Copa do Nordeste, classificados vitória da Bahia em primeiro, Bahia segundo, Ceará terceiro, isso pela pontuação hein gente? O Esporte Clube do Recife quarto, Salgueiro é o quinto, o Fortaleza em sexto, o América de Natal em sétimo e o Campinense da Paraíba que talvez teve a mais dramática classificação de todos né? No finalzinho empatou com Bahia, o gol do Neguete e o técnico Francisco Diá que já passou pelo de casa comemorou a classificação do time do Campinense que entrou como oitavo clube, oito clubes classificados pra próxima fase. Lembrando que o sorteio para o mata-mata acontece na próxima sexta-feira no pote um Vitória da Vitória da Bahia né? O Esporte Clube Bahia, o Ceará e o Esporte Recife. No pote dois Salgueiro, Fortaleza, América de Natal e Campinense. Aí o sorteio vai tirar o do pote um que vai enfrentar o do pote dois e assim poderemos ter mais uma vez eh Ceará e Fortaleza jogando duas vezes dessa vez numa situação de mata-mata pela Copa do Nordeste. A gente agradece a sua audiência desde já aqui em noventa e um vírgula três na sua três FM a rádio oficial do forró. Logo mais oito horas da noite tem o faixa nobre do esporte sempre de segunda sexta o programa de esportes da equipe Bora na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte e curte de montão. Comigo aqui na Torre Quixadá o DJ Dijavan Rosa esteve conosco aqui mandando esse som pra você conferir e claro né? Não desgrudar de jeito nenhum da três FM. Vem aí madrugada três pra você curtir uma música de qualidade, vai ficar acordado até mais tarde, hoje pode né? É feriado eh dezenove de março, dia de São José, o cearense vai comemorar o feriado, vai poder esticar um pouco a noite, acordar um pouco mais tarde e aproveitar bem essa quinta-feira que eu desejo que seja abençoada para todos e a gente volta no faixa nobre do esporte às oito horas da noite. Eu não descolo o meu ouvido da três FM, não paro de escutar eu confesso, eu não descolo o meu ouvido da atriz FM, a rádio que só toca é sucesso. Ah, e essa atriz é tudo de bom, se tá ligado não aumenta o som, e vem curtir o melhor do forró. Ah, e a melhor rádio falo pra vocês, e todo mundo pede outra vez, não ouvindo em um vírgula três, não descolo o meu ouvido da